Nova atualização no Meta Ads. Agora você pode utilizar a inteligência do Facebook a seu favor, fazendo com que você aumente seus resultados, ou seja, fazendo com que você venda cada vez mais. E essa inteligência artificial, ela está tão poderosa que agora ela consegue montar criativos que vendem muito e que tem uma baixa probabilidade de tomar bloqueio. E o melhor, você não precisa de muito conhecimento para você utilizar ela. Além de eu te mostrar como que você usa ela, para que serve e como ela vai agregar para aumentar os seus resultados, vou te mostrar um exemplo prático de como você montar esse seu criativo. Então já se inscreve aqui embaixo no canal para você não perder os próximos vídeos e sempre ficar por dentro de tudo que tem mais de atualizado dentro do Facebook Ads, fazendo com que você venda cada vez mais. E também eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição o link do Dolphin. O Dolphin é um multi-login que vai ajudar você a não ter aquele efeito cascata. Quando você perde um perfil, todos caem ali na sequência. O Dolphin tem ali Prox gratuito e utilizando ele você consegue blindar os seus perfis e assim você consegue ter ali uma operação 100% rodando sem você ficar um dia sem anunciar. Então clica aqui no primeiro link e faz o seu cadastro gratuito do Dolphin. Pessoal, uma coisa que você precisa entender é que o Meta Ads sempre trabalha ali no foco de experiência do usuário. Então ele sempre quer que o usuário encontre o melhor criativo e também um criativo que vai ajudar ele ali a tomar uma decisão. Se você colocou ali o objetivo de vendas, então é um criativo que vai contribuir com que o cliente ali avance na jornada. Porque ele sabe que se você conseguir alcançar os seus objetivos, você vai investir mais e você investindo mais, ele ganha mais dinheiro. E claro, o usuário também ficando ali 100% satisfeito porque ele recebeu um negócio bom. Então a base de tudo sempre vai ser a experiência ali do cliente para o Facebook Ads. E pensando nisso, o Facebook Ads, ele está cada vez mais aprimorando ali a parte da inteligência artificial, ou seja, a machine learning dele ali está conseguindo entender qual que é o seu produto, qual transformação ele causa e como fazer para apresentar esse produto para o cliente certo na hora certa. Recentemente, houve um lançamento aqui da Meta onde eles expandiram e muito a parte ali da inteligência artificial deles. principalmente a forma que os clientes, eles veem ali os anúncios. E nesse lançamento, eles apresentaram essa parte aqui do Llama 3.2 que é um modelo de linguagem aberto, onde ele vai aprendendo cada vez mais ali com os usuários. E a partir disso, ele fica mais inteligente sabendo exatamente mostrar o anúncio certo para o cliente certo. Ou seja, com todo esse aprendizado, o Meta aí, ele vai conseguir revolucionar a forma que a gente se comunica e também a forma que a gente vende para os nossos clientes. Em outras palavras, ele vai conseguir ali interpretar qual que é o teu produto, sabendo explicar para o cliente do que que ele se trata. E se por acaso ele tiver qualquer dúvida, o próprio Meta vai poder responder. E isso, pessoal, ele é excelente porque nem sempre a gente tem tempo ali de ficar respondendo todo mundo. Às vezes a pessoa quer comprar um produto seu, mas ela está com uma dúvida específica. Quando tem ali algo para auxiliar ela para tirar aquela dúvida, isso vai contribuir com que ela converta mais fácil. Porque para pensar, você está ali pronto para comprar, só que se surge uma dúvida, você não tem para quem perguntar, você pergunta e às vezes você demora um, dois dias para receber a resposta. E nesse período você até ali esfriou, você nem quer mais comprar o produto. Já tendo a Meta te auxiliando isso, vai aumentar muito a questão ali da taxa de conversão. Porém, essa questão de resposta dos clientes é o que ainda não está disponível no Brasil, tá? Começou ali na parte dos Estados Unidos, provavelmente também no Reino Unido, mas aos poucos vai sendo lançado aqui no Brasil. Porém, dessas atualizações que estão vindo aqui no MetaAds, a que a gente vai mais utilizar é a parte dos criativos em si. Dentro dos criativos, tem três coisas que vão ajudar muito a gente. Primeiro, são as imagens regenerativas, que eu vou te falar aqui daqui a pouco. A parte dos criativos flexíveis e, por último, a criação de imagens. A gente vai passar por todos esses pontos aqui. O primeiro, a parte da imagem regenerativa. O que seria essa imagem regenerativa? O legal dessa imagem é que o Facebook consegue mudar ali o teu criativo de acordo com algo que você quer. Você pode colocar texto, mudar o background, ou seja, mudar o fundo, ou então colocar elementos que não tinham no criativo. Então, ele vai ter ali a opção de te ajudar nessa questão. Vai ter duas formas de você usar essa imagem regenerativa. A primeira é você dando ali um prompt para ele, e a segunda é você habilitando isso no Facebook. Eu vou dar um exemplo aqui de imagem regenerativa. Aqui estão alguns exemplos de algumas imagens regenerativas. Pode ver que aqui ele pede para gerar um background. Ele vai mudar completamente, colocando backgrounds diferentes. Então, aqui ele consegue testar qual que vai mais performar de acordo com o CTR. Aqui, nesse caso aqui, ele consegue pegar um vídeo, que no caso era pequenininho, ele consegue expandir, fazendo algo totalmente diferente. Então, testando variáveis também que vão te ajudar ali a impactar um tipo de cliente diferente, porque você sabe que o criativo, ele está muito baseado à comunicação e conexão. Então, às vezes, algo que está ali naquele criativo vai chamar mais atenção do que algo que não estaria. Um exemplo é isso aqui. Só de ter algo aqui de madeira, pode ser que seja algo que remete a alguma coisa que seja importante para a pessoa, fazendo com que ela clique e converta. Então, essa parte aqui das imagens regenerativas e também dos vídeos vão ajudar muito para que você consiga expandir o seu leque, aumentando ali as suas chances de vender. Isso aqui é inteligência artificial, na prática, te ajudando a vender cada vez mais. E tem aqui também a parte dos textos, né? O próprio Facebook consegue fazer variações testando o que faz mais sentido, ou seja, a copy que vai mais ali conectar com a pessoa. Aqui dentro do Facebook, tem essa parte de criativo advantage. Aqui, que no caso, a gente vai poder testar, pedindo para ele colocar automaticamente. Mas como é algo que ainda está em teste, está disponível para todo mundo, então você ainda não consegue ali estar utilizando. Mas é uma coisa que, de fato, vai fazer total diferença, tá? Outra coisa que você pode fazer é pedir para o Facebook. Você pode vir aqui no próprio chat aqui do Facebook e pedir para ele fazer variações, tá? Então, essa aqui é a segunda forma de você usar essas imagens regenerativas. A segunda são os criativos flexíveis. O que seria esses criativos flexíveis? Os criativos flexíveis são os criativos que colocam uma imagem estática e ele pega essa imagem e transforma no vídeo, ou então pega essa imagem e transforma ali num carrossel, ou então ele pode pegar e fazer um stories igual aqui. Ele pegou esse vídeo, colocou a parte do texto e colocou mais alguns elementos aqui. É que como está apenas um print, então ele não está aparecendo, tá? Então, essa parte dos criativos flexíveis vai te ajudar a você anunciar em vários formatos diferentes, sem você precisar ficar fazendo um criativo para cada. Se eu quero fazer um anúncio para o feed e para o stories ao mesmo tempo, eu tenho que fazer ali dois criativos diferentes para ficar no formato certinho. Com esse criativo flexível, eu não vou precisar fazer isso. O próprio Facebook, ele vai fazer essa transformação para mim. Agora, criação de imagens. Essa criação de imagem é legal que você pode usar o próprio Facebook para ele montar os seus criativos. E o legal de você usar isso aqui é que são criativos que eles têm, sim, chance de vender e também são criativos que têm uma possibilidade muito baixa de tomar bloqueio, porque você consegue mandar um prompt para o Facebook, ou seja, você consegue mandar ali algumas instruções para ele fazer esse criativo, tá? Vamos fazer um criativo junto aqui para você ver. Um exemplo, eu coloquei esse prompt aqui. Cria uma imagem para utilizar no meu anúncio do Facebook Ads de um cachorro sendo adestrado pelo dono. Então, eu estou dando a informação para ele que eu quero uma imagem. Essa imagem vai ser utilizada no Facebook Ads, no anúncio. Então, ele sabe que ele precisa colocar ali uma imagem que seja dentro das políticas do Facebook e eu quero ali a parte de um cachorro sendo adestrado por um dono. Eu vim aqui e apertar Enter. Olha que legal, ele me deu quatro modelos diferentes de criativos que eu posso estar testando. Eu posso pegar esses quatro criativos e testar lá. Eu sei que está muito simples, mas eu poderia dar mais comandos para ele melhorar essa imagem. Posso pedir para ele colocar alguma coisa de elemento de curiosidade para melhorar o criativo. Ou então, eu posso vir aqui e clicar em animar. Olha que legal. Agora, eu criei praticamente um vídeo. Então, eu tenho um vídeo que eu posso estar utilizando ali no Meta Ads. Eu posso fazer um criativo só de imagem estática para testar e posso pegar esse mesmo criativo e fazer ele nesse videozinho meio que em loop, como se fosse um GIF, que ele vai atrair um público diferente, porque as pessoas vão ver o movimento e, às vezes, pode ali ter um CTR maior. Você pode ali fazer com que o Facebook trabalhe para você aumentando muito as suas vendas. Então, essa parte da inteligência artificial veio para ficar e você precisa estar atualizado. Você não pode ficar por fora. Porém, não adianta nada você aprender a fazer esses modelos de criativo e você não saber ali como fazer uma campanha que vende, como testar esses criativos, como analisar, como otimizar e como escalar. E como que você aprende como fazer tudo isso. A melhor forma para você aprender é dentro do meu treinamento com a Especialista em Tráfego Pago ETP. Lá eu vou te mostrar todo o passo a passo para você vender todos os dias e faturar seus primeiros 15k. É um treinamento voltado para quem quer vender muito e que não tem muito orçamento ali e precisa de um suporte. Eu sei que a maioria dos treinamentos não tem suporte. O nosso tem um suporte, sim, ativo e produtos ocultos para você divulgar mais aulas atualizadas. Então, é um curso bem completo, do básico ao avançado, onde vai te ensinar todos os pilares para você vender todos os dias. Porém, recomendo que você entre o quanto antes, porque eu vou aumentar o valor desse treinamento nos próximos dias, tá? Então, pode ser que quando você está vendo esse vídeo, o valor já está mais caro. Então, recomendo que você clique no primeiro link na descrição e venha fazer parte do ETP, um curso que tem mais de 5 mil alunos. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau, tchau!